O que foi a grande frustração de Thiago Leifert quando você entra? Obviamente você já sabia, porque você é inteligente. Mas tu entra no YouTube e tu fala, vou fazer um programa. E de repente, sei lá, mil views. Mas você foi exatamente o contrário. O Rica falava pra mim assim, vamos bombar, vamos dar entrevista. Eu falava, não quero, Rica. Não, não. Eu quero crescer devagar. Eu sei que eu vou, eu saio de um degrau mais fácil, porque tem gente que já me conhece. Tem muita gente que sabe que eu não sou um idiota falando de esporte. Eu tenho que começar do zero. Os caras já me viram no Globo Esporte. Você não tá falando de, não, privado, você também manda. Mas enfim, você tá... Eu não tô começando do zero. É, exato, exato. Isso ajuda, claro. Mas eu nunca deixei. E o Clear tinha dificuldade de entender isso também. Mas eu falava, gente, eu não quero pastel de vento. Se eu começar no meu Instagram todo dia a falar, as pessoas vão se inscrever por dó. Eles vão falar, não, vou por dó. Aí eu vou ter um milhão de... De inscritos com mil views. E mil views. Tem alguma coisa errada. Não. Eu prefiro isso. A gente tá com 150 mil hoje. Vai chegar nos 150 mil essa semana, provavelmente. E os programas estão dando, às vezes, 5.500. Já bateu 8 mil, já bateu 9 mil simultâneos. Simultâneos. E aí, se você pega essa audiência e compara com dois veículos enormes, um que bota a live deles na capa do site, que é o UOL, e a TNT, que tem 10 milhões, eu sou 10 mil vezes menor do que eles, mil vezes menor do que eles, e eu tô dando 20% a menos de audiência, às vezes, só. Então, nós estamos chegando. É pela consistência. É. E você vai de pouquinho, conquista seu público, um fala pro outro, um convence o outro, o cara vem, fica. Mas aí vem o papo. Aí vem o papo de verdade. E o dinheiro, Thiago? É pouquíssimo. YouTube, vocês sabem, paga muito pouco. Mas você fez aquele pé de e-mail e falou, agora achei... O 3NA seria a sua pousada em Fortaleza? É bom. Muito bom. Muito bom. Não dá dinheiro ainda. Eu acho que vai se sustentar. Assim, no ano passado, a gente ficou break even. Deu zero. Ela é sua cerveja artesanal? É, minha cerveja artesanal. Mas, não, acho que até vai dar, mas a gente consegue linkar com o meu Instagram. O Instagram é grande. E o meu TikTok também é grande. Então, eu consigo... Quando a gente vai conversar com o patrocinador, por exemplo, vem junto o meu Instagram e vem junto o meu TikTok. O Instagram do Clear, o Instagram do Caneta, a gente consegue fazer um bem bolado. Mas eu imagino que... Não é só o programa. Mas você era o cara, volto a dizer, era, parece que você ainda é esse cara. Mas, assim, você tinha uma função, pra falar mais fácil, que você tinha uma certa quantia financeira muito boa, porque é o principal programa da casa, aquela coisa toda. E agora, você olha e fala assim, porra, não ganhou igual eu ganhava? Ou tem... Meu, não, então, porra. Eu já falei isso num outro podcast. Então, vamos ver, um corte. Não, eu já... Mas eu... A Globo foi muito legal comigo. E a proposta financeira pra eu ficar era um troço muito bizarro. Muito, muito bizarro. Muito bizarro. Muito. E você falou não. E eu falei não. Porque eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher, e ela falou, meu Deus do céu. Falei, então... Ela falou, isso muda a nossa vida. Muda. São quatro anos e tchau, pousada em Fortaleza. Quatro anos. Nunca mais ouvi falar de mim. Mas... Eu não quero, meu. Não é isso. Não quero. Eu não quero. Eu não quero. E eu sei que eu vou ganhar muito menos fora, no YouTube, brincando. Mas, pô, eu tô feliz, cara. Eu gosto de acordar e levar minha filha na escola, e saber onde eu vou estar, e poder decidir, e falar... Nessa semana o programa não é na sexta, é na quinta. O três na área vai ser na quinta-feira. Eu posso fazer isso hoje. E é gostoso poder, cara. Porque, no fundo, no fundo, é tudo sobre liberdade. Vamos jogar real? Sobre liberdade. Tiago tá um metrinho de fumar um, tá ligado? Ficar tranquilão em casa. Tiago Massal. Vai fazer. É o universo, velho. Tiago em Caraíba. Tiago em Caraíba, é. Falando. Esquerdo macho. Chegando de purpurina nas minas. Perfeito soador. Não. Fui naquele podcast do Maurício. E eu me coloquei num lugar de escuta ativa, tá ligado? Pra desconstruir muito das coisas. O cara vai fechar patrocínio por causa dessa coisa. Doze milhões de patrocínio. Eu me desconstruí muito como apresentador, é, tudo que ligado? Você é um apresentador em desconstrução. Você é um apresentador em desconstrução. Cara, isso é muito louco, cara. Eu até queria continuar nesse papo, porque a gente vive... Ah, e vamos falar. Óbvio que vamos falar. Ah, mas ele é herdeiro. Ele tem muito dinheiro. Porque jogam isso em você também. Pô, boa ideia, cara. Meu pai tá vivão lá. Mas eu posso... Esquece alguém? Mentira, vamos falar aí, vai lá. Saca? Não, mas assim, ele é... É muito fácil, Tiago, abandonar isso tudo. Sendo que ele tem condição, bababá, bababá, bababá. Tá, beleza. Verdade. É um privilégio e tal. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê muitos exemplos de pessoas que, porra, tem uma ganância e uma ambição constante. E eu tô vendo o contrário. Eu não vejo ganância em você, mas eu vejo uma ambição em outra área. Tu... Como que você vê isso, assim, do tipo, do desacelerar? Virou um outro papo, mas eu achei muito interessante, porque a gente tá no universo que tá todo mundo viciado em dopamina, viciado... No engajamento. Sacou? No engajamento, no like, no... Viciado. Já falei pra você, vai entrar no DSM, lá no... Manual de Doenças Psiquiátricas, vai ter vício em like um dia, vai ter. Eu... Não, mas calma, calma. Vai ter uma letrinha nova pro TDAH. O TDAH, o novo LGBT, vai ter um S, assim. TDAH-S. O S é a galera que ficava no... Vai ter um vício em like, certeza, vai ter. Vici em engajamento. E é isso que eu tava te falando, de também detectar a pauta quando ela é pra... Quando a pessoa tá falando uma coisa que ela sabe que vai dar engajamento. É... O que o Choquei fez com aquela menina que acabou cometendo suicídio? Aquilo é um caso clássico. Eles sabem, você sabe, eu sei. Todo mundo aqui sabe. Se você colocar uma notícia falando namorado de Luísa Sonza ou namorada de Whindersson, vai atrair uma galera muito específica que engaja pra caramba e que não suporta a ideia de que a Luísa e o Whindersson se separaram. Vocês sabem que é... Todo mundo sabe. Vamos parar de mentir. Todo mundo sabe como a internet funciona. Tem algumas notícias específicas que são, como gosto de falar, gatilhos pra que aconteça o engajamento. Essa notícia é um prato cheio pra perfil de fofoca, porque todas as vezes que arrumam uma namorada pro Whindersson ou pra Luísa, uma namorada... Acontece alguma coisa. E eles sabiam. Só que eles fizeram, era mentira, e eles dobraram em cima, e eles foram pra cima da menina, zoaram a menina, que já não tava bem. A menina, é bom dizer, não era um animal de internet, como nós somos. Não era um animal de televisão, como nós somos. Ela não tava preparada pra receber. Ela não quer brincar do jogo. Ela não tá afim de brincar. Ela não tá afim. Ela falou, parem, eu não tô afim. Eu não tô bem. Eu estou na beira do precipício, e vocês estão tentando me empurrar. E eles foram lá e empurraram. E depois falaram, não tenho culpa. E depois fecharam a conta e soltaram duas notas horrorosas, uma pior do que a outra. E depois falaram, e o Davi do BBB? E aí, passou o tempo, fecharam o perfil, e agora estão seguindo a vida deles como se nada tivesse acontecido. Isso é o vício de engajamento. E levou a uma morte. Uma pessoa morreu. E eles sabiam o que eles estavam fazendo. É consciente que aquela notícia ia gerar aquele tipo de tumulto na vida da menina. E a menina, tô nem aí pra ela, certo? Ela entrou numa máquina de moer carne, que é a internet. A gente tava falando de desacelerar. Eu ainda quero coisa, eu ainda brinco, eu ainda quero aprender e tal. Mas eu trabalhei muito, muitas horas. Acho que é bom deixar registrado também. Todas vezes falam, ah, mas o pai dele, não sei o quê. É verdade que meu pai e minha mãe, depois de um determinado momento, tinham grana, e eles sempre falaram pra mim, educação a gente não economiza, faz o que você quiser. E um dia eu falei pra eles, quero ir lá nos Estados Unidos. E eles tinham a grana, e eu aproveitei. Eu poderia falar, quero ir pra Ibiza. Mas eu não fiz isso. Eu falei, eu quero estudar, eu quero ser melhor. Essa faculdade aqui não é pra mim, eu quero algo melhor. E eu fui lá, eu fui trabalhar na NBC. Meu pai não trabalhava na NBC, tá, pessoal? E eu trabalhei na NBC como estagiário, lá nos Estados Unidos. Mas meu pai não tava lá. E eu fui estagiário, os caras queriam me contratar. Eu tenho a carta guardada, se você quiser eu mostro pra vocês. Falando, come to work for us. E eu falei, não, não vou. Vou voltar pro Brasil, quero trabalhar lá. Por que você não quis lá? Quero voltar pro Brasil. Você quer trazer pra cá o que você aprendeu? Quero ir pra lá. E vim pro Brasil, fui na Globo, quando eu cheguei, entreguei meu currículo, e ninguém olhou na minha cara. Meu pai trabalhava lá também, meu pai já tava lá. E eu fui trabalhar na filhada. A filhada eu mandei pra ele também, porque o Boni tinha comprado a Vanguarda, né? Porra, Boni, meu. Falei, é pra lá que eu vou mandar meu currículo, quero trabalhar com o Boni, porra. Aí mandei, e eles me contrataram. E eu fiquei lá um tempo, até que eu juntei reportagem suficiente, mandei, fiz um DVD. E aí, assim, eu perguntei pro meu pai. Falei, pai, quem são os pica aí de esporte? Ele falou, ah, esse, 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 esse. Falei, poxa, o e-mail deles é igual ao seu? É. Então era nome, ponto, sobrenome, arroba TV Globo. Falei, ah, é neles que eu vou. Tipo, mandei o DVD. E aí um cara viu o DVD, me ligou, me chamou, me contratou. E falou, meu, você é o Messias. Ele falou pra mim, falou essa frase. Você vai mudar isso aqui pra mim. Eu quero esporte acessado, você vai me ajudar. E não combinou com ninguém, por isso que eu apanhava. Mas ele falou, você vai me ajudar. E foi assim que começou. O meu pai nunca foi do esporte. O meu pai nunca foi do jornalismo. O meu pai nunca trabalhou comigo. Eu nunca fui subordinado. Meu pai era do comercial, era de uma área totalmente diferente. Ele lidava com agência de publicidade e Conar e SEMP. Ele nunca trabalhou comigo. Era outro prédio.